tá confirmado esse é o time as poucas disputas é na lateral esquerda na zaga esse é o time, é o time que a gente tem que levar e o time que a gente tem que evoluir de repente uma disputa ali do Vitor Hugo, de repente com Luiz Araújo mas é o time, irmão, achamos o nosso time e achamos um time competitivo eu tinha as minhas dúvidas quanto adversários mais fortes, hoje enfrentamos um Fluminense com a sua força máxima um Fluminense que acabou de sair de uma vitória, perdeu pro Botafogo é verdade, mas acabou de sair de um título de Recopa e pra mim o Flamengo simplesmente doutrinou, mandou na partida o resultado o resultado foi não refletiu o que o Flamengo jogou pra mim ali no mínimo pra começar a conversa era um 3x0 hoje o Flamengo perdeu muito muitos gols é muito última bola é onde a gente tem que evoluir mas pra mim hoje o Flamengo mandou não adianta foi expulso 11 contra 11 o Flamengo já tinha mandado hoje é difícil a gente chegar a falar quem jogou mal achei que hoje o time foi muito bem facilitado também pro esquema talvez errado na minha visão do Fernando Diniz em colocar Renato Augusto e Ganso achei que o primeiro tempo o Flamengo mandou por conta disso no segundo obviamente teve a expulsão 2x0 a galera tá com muito medo sobre o que aconteceu ano passado desculpa galera o 2x0 com o Vitor Pereira foi um 2x0 achado esse 2x0 é um 2x0 barato tá o 2x0 é por isso que eu falo com vocês assim e vocês às vezes não entendem e aí eu tenho que ficar nessa guerra com vocês aqui do chat o 2x0 que o Vitor Pereira colocou na final contra o Fluminense no ano passado foi um 2x0 que é só o placar se você olhar o jogo é uma roleta russa o que pode acontecer o que podia acontecer no segundo tempo no segundo jogo era uma roleta russa esse Flamengo fez 2x0 barato e se jogar isso não perde pro Fluminense se jogar o que jogou não perde a vaga pro Fluminense é basicamente isso o Flamengo agora tem que perder de 3x0 eu não tô dizendo aqui eu não vou dar uma de Titanic né ah não Deus afunda esse navio eu não vou fazer isso só que se o Flamengo jogar o que jogou agora que acabou de jogar contra o Fluminense o Flamengo está na final da Taça Guanabara e é isso agora contra o Vitor Pereira meu irmão não tinham que a única coisa que a gente podia se resguardar se apoiar em cima de um resultado vazio por isso que eu falo com vocês resultado vazio leva em segurança resultado dessa forma desculpa galera me dá confiança me dá confiança que a gente enfrentando um time mais forte do campeonato carioca né tirando obviamente o Flamengo o adversário mais difícil que é o Fluminense e me dá muito mais confiança de chegar de repente numa final e enfrentar um Vasco da Gama ou Nova Iguaçu então pra mim tô feliz pra caralho quarto jogo seguido que o Flamengo joga bem e quarto jogo seguido que o Flamengo fez as mudanças que estavam na cara né que era um Delacruz jogando mais centralizado o Delacruz já falei isso aqui o Delacruz é o chave dos tempos de Barcelona não é o craque do time o craque do time era o Messi mas o cara que fazia o time jogar se chamava Xavi Hernandes e hoje o Delacruz é isso eu quando o Flamengo tentou contratar peguem aí vídeos eu falei o Delacruz vai ser o dono do time não vai ser o craque vai ser o dono do time e dito e feito hoje o Delacruz é mais uma vez incrível um Pulgar incrível um Arrascaeta incrível pela primeira vez acho que é a primeira vez que eu vejo o Arrascaeta começando uma temporada bem fisicamente tá os pontas tem que entrar mais no jogo um Pedro pra mim melhor do que nas últimas partidas tá Pedro pra mim foi melhor uma zaga que não foi exigida o Fluminense não acertou o gol um Varela e aí eu vou ter quando eu fazer um elogio aqui eu abri um parênteses senhor Varela que bola tá jogando o senhor Varela não tem as características que encantam tanto mas mediante tudo que aconteceu em 2023 com o próprio Varela com o Wesley com o Mateuzinho pra mim o Varela tá um luxo tá então tô muito satisfeito se eu tivesse só que dar uma nota negativa tá pra não dizer o Tite pra mim tá continua errando em colocar Bruno Henrique na direita tá a substituição pra mim é simples se vai entrar o Bruno Henrique você tira o Cebolinha se vai tirar o Luiz Araújo bota o Vitor Hugo não comece a inventar não porque hoje a nossa análise em cima do Bruno Henrique vai ser o que? o Bruno Henrique jogou mal foi um dos poucos jogadores que eles toaram mas ela vai ser uma análise uma análise coerente? não sei porque o Bruno Henrique jogou a maior parte do jogo numa posição onde todo mundo sabe que ele não rende entendeu? então colocar um jogador que perdeu espaço que ainda tá tentando ser o melhor numa posição que não é dele é o único ponto negativo do Tite e eu vou falar mesmo foda-se tô comemorando a vitória e vou falar também que tá errado então é isso amém tamo junto vitória monstruosa do Flamengo na boa vitória gigante do Flamengo Flamengo vem de uma sequência muito positiva o De La Cruz jogando fino da bola essa bola que o Arrascaeta meteu na cabeça do Pedro é sacanagem a forma como ele bate no intervalo do primeiro tempo eu entrei ali rapidamente com o Bigode com o Cleitinho durante a transmissão deles dois e falei porra faltou o Pedro aquele toque de sinuca que o Romário tinha dominar a bola bem colado no corpo aquele biquinho ali no cantinho pra poder deslocar o goleiro e o Arrascaeta fez praticamente isso no segundo tempo o Bigode pra dar uma bola açucarada pro Pedro não apenas pelo resultado que deveria e poderia ser mais elástico Flamengo construiu e apresentou um futebol que proporcionasse um resultado muito mais positivo do que foi 2x0 ficou baratíssimo pra equipe do Fluminense agora eu vou me ater aqui a tamanha superioridade do Flamengo durante não apenas os 90 minutos porque teve a expulsão e muitos vão querer condicionar eu vi o Felipe Mello falando que o Fluminense estava melhor eu queria saber que jogo que ele viu que o Fluminense estava melhor o Flamengo inicia o primeiro tempo até os 15 minutos amassando o Fluminense depois tem um certo equilíbrio ali dos 15 minutos aos 20, 22 depois o Flamengo assume as rédeas do jogo de novo no primeiro tempo constrói o resultado no finalzinho quase no apagar das luzes no primeiro tempo depois de uma superioridade absurda depois de ter criado oportunidade de gols de ter chegado ao gol do Fluminense a bicicleta do Pedro que belisca a trave uma bicicleta muito bonita um outro lance que ele também perde e assim o gol que o Delacruz perdeu hoje foi sacanagem ele estava desequilibrado na bola dentro da pequena área aquela bola ali era pra ter ido pro saco primeiro gol com a camisa do Flamengo a primeira ou a segunda finalização? a segunda aquela uma pequena na área ali que sobra pra ele o Cleito viu bem cara a bola bate num montinho ou a bola vem com efeito ela vem com efeito mas ele também estava desequilibrado é aquela que ele pega ali dentro da pequena área aquela bola ali era pra fuzilar botar o Fábio porra com tudo pra dentro do gol e ele acaba ele não conseguindo porque eu vi ele desequilibrado mas o Flamengo apresentou uma superioridade absurda e não apenas a superioridade galera que eu vou falar pra vocês a solidez defensiva o primeiro tempo o Flamengo só teve uma única chance com o Diogo Diogo Batista Diogo sei lá o que é o lateral dele o Barbosa o Diogo Barbosa que a bola é alçada o Diogo Barbosa chuta e isola tirando aquele lance ali não sofremos absolutamente nada ah mas aí o Diniz veio com o Ganso e o Renato Augusto que deixou o meio de campo dele vulnerável se todo jogo que o Flamengo apresentar superioridade que o Flamengo fizer né o que a gente sempre esperou que fizesse de dominar o adversário pode dominar com muito mais show muito mais talento pode sim mas hoje o Flamengo fez isso o que aconteceu é que os gols não entraram a efetividade da equipe não foi alta como o Eclesi estava debatendo em lives passadas aqui porque a gente desperdiçou muitas chances de gols mas o Flamengo apresentou um futebol bonito hoje galera o Flamengo fazendo a marcação alta encaixada recuperando bola no campo ofensivo abafando o Fluminense ali deixando o Fluminense que tem como principal característica essa saída de bola ensaiada e forçada começando na defesa eles conseguem ele só foi conseguir quebrar a linha a primeira linha defensiva do Flamengo aos 38 40 minutos no primeiro tempo se eu não me engano foi a primeira que encaixou porque fora isso eles não encaixaram nenhuma das tentativas de saída de bola e o Flamengo recuperando o bola pra mim teve um pênalti não marcado no De La Cruz ele chuta o calcanhar do De La Cruz ali é claro que ele se embola mas ali pra mim foi um pênalti que não foi marcado pelo arbitragem não vou ficar aqui pra chorar vou me ater aos fatos o Flamengo cresce e cresce de forma consistente não é a primeira nem a segunda partida que a gente pode falar a gente que vinha cobrando principalmente aqui no canal Zona Rubro Negra Cleitinho lembrou bem que o Tite pediu um tempo esse tempo foi dado e o Tite acertou ah mas aí vão condicionar a saída do Gerson casualidades como nós tivemos com o Diego lá atrás tivemos com o Bruno Henrique que acabou formando uma dupla de ataque inusitada que foi o Pedro e o Gabigol com o Dorival Júnior então mas de qualquer forma o time do Flamengo tá jogando fino da bola jogando muito bem Música Obrigado.